Amiga, não sai esse celular, cara. Pelo amor de Deus, que licença é esse? Eu baixei o aplicativo Ablo pra conhecer novas culturas, né? Muito top, amiga. Sério. Eu falo aqui em português e o aplicativo traduz pra qualquer idioma. Quê? É a primeira vez comentando um gringo, garoto. Se for grátis, eu quero. Eu baixe coisa que paga desde quando? Pelo amor de Deus. Tomando de vaca pra caramba. É, sim, é verdade. Brincadeira. Tá, só um pouquinho. Vou baixar agora. Minha irmã quer amar, mas o celular dela é Android. E quem disse que é só iOS? Android também pode, tá? Sério. Amiga, dá pra fazer até 360. Amiga, vamos fazer alguma coisa? Galera, o link pra vocês baixarem o aplicativo Ablo vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então vai lá, cara. Bem-vindos, galera, ao nosso tour pela casa. Bem-vindos. Tô me entrando. Bem-vindos. Primeira vez na nossa casa. Ficou à vontade. Tira os sapatos, tô te dizendo de entrar. Ficou à vontade de entrar, por favor. Tira, fica muito sério. Muito bem. Aqui só entra descalço. Cuidado que tem rã, cuidado que tem rã também. Ai, que manjo. Tem rã, tem sapos. Esse carrinho passa aqui toda hora pra poder levar nossos lixos. Nosso espaço de lazer é esse aqui, que vai ter bastante espaço, muito espaço mesmo nessa parte aqui da graça. Esse caminho de pedras aqui foram todas as pedras que a gente passou pra poder chegar até aqui, não é verdade? Foi difícil. Vem cá pra gente mostrar a garagem pra vocês. É grande também, dá tipo uns quatro carros aqui. Ó, tem um portãozinho de madeira. Bem-vinda, vem cá. Vou mostrar. Olhado, vem cá. Ó, pode entrar. Oi, que susto, Diego. Ó o espaço, gente. Aqui. Dá uns três carros. Ali por trás, galera, tem como ir lá pro outro lado, entendeu? Mas a gente vai por aqui mesmo pra poder mostrar pra vocês. Porque lá tem cobra e a Jaqueline tem medo, aí ela não passa por lá. Não tem cobra, mas tem algumas coisas. Deixa eu puxar. Deixa eu puxar um pouquinho. O que eu pensava é que morar num mato fosse fácil, mas não é não, tá? A gente tem que enfrentar os nossos medos. Bem, aqui tem esse piso aqui que eu pretendo colocar uma piscina de plástico, tá? Porque eu não quero colocar piscina de chão, porque elas estão bocadas. Tem que colocar um chuveirão também ali, né? Porque ele faz muito calor. Lá, ó, naquele cantinho. Chuveirão. Mas eu não sei muito bem, né? Vamos ver. Vai, Valentina. Vai, linda. Vai, vai. Vai, linda. 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 Não, é mentira. Nossa, a área de churrasco, né, Brasil? Ai, gente, eu quero receber vocês aqui, sério. Vem cá. Nessa mesinha aqui vai ficar tipo carne, linguiça, essas coisas. Coração, porque eu gosto muito de coração. Aqui é onde tem as cobras. Ai, Joyce. Falaram. A cobra a gente vai fritar, caralho. Brigadeira. Sacanagem. Vem cá. Tem pia pra lavar a louça. Tá convidado aqui do lavar a louça, né, gente? Aí, então, já tá aqui preparado pra vocês. Ó, minha mãe tá aqui atrás na cozinha. Tá ali dentro. Tem água. Com cheirinho de barro do Rio de Janeiro, gente, mas tem. Já tô amando, hein, já. Vai mudar. Essa história vai mudar. Vamos lá, Cedai. A gente acredita em você. É minha, né? Ó, tem coisa bonita. O passarinho também, com a série da zona. É ali o passarinho. Isso aqui, tem que pensar, um paraíso, entendeu? Os passarinhos, natureza. Aqui, esse aqui é o portãozinho que eu falei pra vocês. Ih, tá aberto. Aí sai aqui, né? Na garagem. Agora vamos pra dentro da casa. Vem comigo, gente. Não. Vou pegar a sala. Olha a sala. A sala de luz. A sala de luz. A sala de luz. A sala de luz. Abri a porta pra entrar uma luz. Como vocês estão vendo, galera, tá tudo vazio. Eu ainda não tenho móveis, tá? Daqui de casa, eu não sou zerada de móveis. Por enquanto, eu tô dormindo no colchão. Aquele colchão que é incho assim, porque eu ainda não tenho cama e tal. Mas a gente vai cuidar disso já. Olha, eu vou botar uma cama. Isso. Tu vai me dar um sofá de presente? Não. Ó, apresenta o nome pra galera, fala. Ô, galera, aqui é o quarto que fica de castigo. Isso. É um cantinho que tem aqui, ó. E a gente vai deixar a Valentina de castigo aqui sempre. Enquanto você tá com água. Né? Isso aqui é um porta-fretos. Quando a pessoa vem aqui, a gente deixa o chinelo aqui dentro. Não, aqui dentro você tá fora. Tá errado. É um porta-fórdos. Tá muito errado. Tem que ver o nosso banheiro de visita. Aqui, ó. Amor, eu vou visitar. Amor, eu vou visitar. Aqui, ó. Ó, gente. Às vezes eu fico aqui, né, vida? Ó, aqui a gente caga olhando pro espelho. Se tu caga no meu palo mesmo, sai. Vamos lá. Cozinha. Essa aqui. Entra. Ó. Ó, gente. É tão grande, né? A cozinha é bem grande. Ótimo pra poder... Cozinhar. E prontas. A gente ganhou da minha prima Fernanda. Ah, beijo, prima. Obrigada. Eu achei ele lindo. Ele super comorou com a minha cozinha. Obrigada de verdade. Eu amei. Até pra cima, cara. Muito lindo. No nosso antigo apartamento, a gente usava tudo que tinha lá. Então, vai pra rua. Micro-ondas. Vai pra rua. Ótimo, você é perfeito. Perfeito. Esse nosso pulmão aqui, a gente ganhou da tia do Diego. Gente, dá a linha, gente. Muito obrigado. Beijo, Aline. Obrigada. Não estraguei ainda, porque pareceu de gás. Não estraguei. Não estraguei. Não estraguei. Estraguei. Pra levar um pouco. Uau. Mal de cabelo. Nosso espaço é esse aqui de lavar louça. Ó o que a gente já botou. Tá aí. Bem-vindo. Pegamos 30 copos do evento. Aqui é a área da lavanderia, gente. A máquina já tá lavando roupa. E não acabou, não. Tem mais esse quartinho aqui que a gente tá guardando as bagunças da mudança. Aqui, ó. Tem bastante quarto. Outro banheiro. É, esse aqui não tem como se ver, não. É só em necessidade de treva mesmo. Ah, tem choveiro. Tem? Tem. Dá pra tomar banho aí. Ih, é, tem choveiro. Tem choveiro. Separei aqui em casa um cantinho, gente, de oração pra gente poder falar com Deus. Olha. E é esse daqui. Gente, hoje, que bonitinho. Já estão preparados pra oração. Essa mesa aqui foi uma parceria que a gente fez com a bairro Mesa Móveis, gente. Eles são muito incríveis. E a mesa vai ficar aqui. Foi antes. Foi na primeira casa. Foi isso. Lá no apartamento. Obrigada, baronesa. Gente, o link deles vai estar aqui, porque essa mesa é muito linda. Aqui ficam os quartos, entendeu? E os quartos, mesmo. Chegamos. Cinquenta portas é conhecer, velho. O que? Um primeiro quarto, só um gostão de brava sério. É, mas o bicho não tá parando. É, vamos sempre. É, vamos sempre. Gente, tem vários bichos. É lavadeira. Teve um dia que tinha um passarinho aí. Hoje já é outro bicho. Amanhã é outro. É lavadeira. O que, amor? Esse dia é cheio de medo. E tá morto, cara. É porque ele disse que ama. Amo, bicho. Ó, bem espaçosa, tá vendo? Vamos ver a faixinha, porque tá do mundo. O que é isso? É, tá do mundo. Ah, tá bom. Meu banheiro de maquiagem. É porque a gente guardou de maquiagem aqui, nessa parte aqui, ó. Minha irmã, minha irmã querida, guardou tudo pra mim. Olha, gente, que organização perfeita. Dou uma semana. Rima. Hum, é embeleze? Já tomei banho aqui, tá? Já tomei. Vamos ali pro próximo. Bom, aqui tem vários chuveiros e ninguém perde tempo. Fica no meu gosto. Ela toma banho aqui, eu tomo um pouco pra lá. Tudo certo? Mais um quarto. Vamos lá. Ah, de tudo. É, eu tomo um pouco pra lá. Ué, cadê a Valentina, gente? Cadê a Valentina? Ai, que susto. Olha o que você gostou desse pedido. Ali em cima ainda tem casa ali, ó. Tá vendo? Tem o banheiro aqui também. Chuveiro, vasos, erpia. Se vocês puderam reparar, tem muitos vasos aqui. Bastante. Não vai ter problema de entupir um. Pro outro. Tá, filho. Todos são. Calma, aqui, ó. Todos nossos sapatos estão aqui nessa parte, nessa área. Para os caras na parte de baixo, que é bem grande, porque... Quanto tempo de calçado que a gente não tem? Deu bastante. Deu, hein? Vamos pro próximo. Agora eu vou ver. Vem. Vem, gente. Vem, gente. Aí tem saída aqui pra varanda também. Ó. Uhul. Ó como é lindo, gente, essa vista, né? Poxa. Ah, eu tô com o cocô. Morri. Lá no meu canal, galera, eu vou fazer um tour pelo condomínio pra mostrar tudo. Área do futebol, futsal, piscina. Já foi lá, já. A piscina aqui é gigante, gente. Olha, desculpa. Mas a gente não conhece, não. Não? Não? Não, é não. Inclusive, eu acho que vamos lá hoje. Tá muito calor, né? Esse aqui é o maior, foi o maior mesmo, ó. Porque são pra dois. Tem essa parte do Diego e essa daqui é a minha parte, tá vendo? Uhul. Isso aqui é bem grande, velho. E, cara, é muito engraçado. Eu nunca tinha me escrito. Eu escolho o leite aqui, o Jaqueline aqui, tudo bem divididinho. O quarto que a gente tá dormindo mesmo é esse daqui, tá? O da casa, ó. Por isso que é o mais bagunçado. Esse colchão aqui que foi pra gente dormir, né? Que a gente não tem cama, é lindo. Querem doer na cama? Ah, é muito legal ir na praia com isso aí, hein? Adorava ir lá pra garotar. É mesmo. Pra parar lá no meio do mar, por cima da morra. Ai, gente, olha que lindo. Essa vista também de mato. Ah, é porque, né? Não vimos mato ainda, então vou mostrar mais. Aqui tem mais um banheiro. Ó, tu pisca aqui, tem um banheiro na tua frente. Graças a Deus. Banheiro não falta, graças a Deus. Olha, aquele deixou o resto. Para, gente. Mais chuveiro. Ai, muito linda. Bom, galera, essa é a parte de cima agora. A gente tá descendo. Vamos lá descer. Ai, eu tô muito feliz, cara. É sim a casa dos nossos sonhos. Não tem nada igual que a gente pensou, sabe? É, gente tem espaço e, graças a Deus, o que mais tem é espaço. Espaço. De sobra. Que mato, toma mato também. Eu vou gravar toda vez aqui. Vai mesmo? Vocês estão achando que a Valentina vai morar comigo, né? E vai mesmo, gente. Você não vai morar comigo? Vamos. Tamo brincando, tá, gente? Não vai morar aqui, não. É mesmo, né? Foi esse, gente. Nosso tour pela casa. Espero que vocês tenham gostado. Sim. A gente tá muito feliz, tá bom? Obrigada por vocês terem... Meu papai. Deixem o like no vídeo, gente. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Fui! Tchau, tchau.